A noitinha é por aqui e eu inventei de fazer um bolinho de milharina e resolvi gravar para vocês também. Esse bolo, gente, é muito gostoso. Eu gosto bastante de estar fazendo ele, porque além dele ser um bolo fácil de fazer, gostoso, e é uma opção mais saudável, porque ele não vai farinha de trigo, né? Então eu estou optando por receitas mais saudáveis. E dessa vez, gente, eu resolvi fazer ele com queijo. Geralmente eu faço ele sem queijo, às vezes eu coloco coco ralado. Aí eu vou deixar passando as medidas para vocês aí certinho, caso vocês tenham interesse de fazer em casa também. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E por aqui a pia já tá limpinha, sem nenhuma vasilha suja, graças a Deus. Aí o bolo já ficou pronto também, tá bem assadinho. Aí o fogão eu tô deixando pra limpar ele amanhã de manhã, porque como tava assando o bolo, ele tá bem quente. Eu não vou esperar esperar pra poder limpar não, e amanhã de manhã eu limpo. O bolo já tá aqui assado, ficou bem bonito, cresceu bastante. Aí eu vou tá esperando ele, aí amanhã de manhã eu desenformo ele. Dia seguinte por aqui já desenformei meu bolo, olha que lindo que ficou, gente. Já tô fazendo aqui já um cafezinho, esse bolinho com cafezinho é só ouro, né pessoal? Eu amo. Aí já passei um paninho no fogão também, né? A primeira coisa que eu fiz foi passar um paninho no fogão pra poder fazer o café. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo aqui tudo ótimo, graças a Deus. Dando início a mais um vlogzinho por aqui. Agora é manhãzinha, a gente acaba aí de tomar aqui meu café e o bolo ficou muito gostoso, pessoal. Foi a primeira vez que eu fiz ele assim com queijo, né? Então ficou muito bom, eu gostei bastante, o marido também aprovou. E aí, gente, o dia de hoje tem que ser bastante produtivo, eu tenho bastante coisa pra fazer por aqui. Aí já vou, é, dando início aqui, coloco no feijão aqui no fogo. E hoje, gente, eu quero ir lá no centro também, é, pra comprar uma calça jeans pra mim, que eu tô precisando de calça jeans. E vou também escolher umas roupas pro marido, porque tá precisando bastante de roupa. Se eu não ficar brigando com ele pra poder comprar, ele não compra, gente. Aí eu vou lá ver se eu escolho umas bermudas pra ele, umas camisetas. Aí quando for na hora do almoço dele, ele vai na loja poder experimentar e passar o cartão. Porque como lá na loja o cartão é o nome dele, ele tem que ir pra poder passar, né? E experimentar também, né, gente? Porque comprar roupa sem experimentar não dá certo, não. Depois tem que tá trocando, aí é muita burocracia. E aí é isso, gente, o que eu vou fazendo por aqui eu vou mostrando pra vocês. Vou guardar aqui as vaselinhas que eu lavei ontem, deixei secando, né? Aqui na mesa, vou tá guardando. E quero fazer umas amôndegas hoje também, que o marido comprou umas carne moída ontem pra poder fazer. E aí quando eu fui olhar o alho, tinha só um pouquinho. E aí eu peguei e não fiz, achei pra fazer hoje. Já vou cortar esse bolo aqui também, pessoal, guardando uma vasilha com tampa. Porque quando a gente guarda uma vasilha com tampa, ele fica mais macio, né? Aí eu vou tá colocando feijão pra cozinhar agora também. Já coloquei o feijão aqui. Aí tem umas vaselinhas só aqui sujas do café, né? São poucas. Porque como eu vou sair, ontem já deu uma adiantada, né? Ontem à noite, vou mostrar pra vocês. Eu vou guardar as vasilhinhas aqui. E aí 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 O que é isso? já deu uma adiantada aqui gente já lavei as vasilhinhas tava suja já guardei as que tava aqui em cima da mesa também e aí gente fui lá no mercado já aí eu comprei essa cartela aqui de milho ele tá bem novinho eu gosto dele assim poder fazer refogadinho tá bem caro milho né gente eu comprei cinco espiga por sete reais aí comprei também o alho né aí eu comprei só duas cabeças gente porque a tarde a gente vai fazer a compra ainda tem mais isso né a tarde a gente vai fazer as compras hoje é terça-feira dia de oferta comprei também é uma cabeça de cebola só aí a tarde a gente compra mais e aqui tá a carne que o marido comprou ele comprou um quilo e 346 gramas de carne molida para poder fazer almôndezas essa quantidade deu 30 reais e 94 centavos e a descasquei o alho eu amassei coloquei aqui duas cimentinhas aqui tem cebola picadinha e aí e aí e aí e aí Pessoal, as almôndegas já ficaram prontas Já coloquei aqui pra fritar Rendeu bastante, gente Geralmente eu coloco pra fritar tudo de uma vez Que aí a gente vai comendo no dia a dia Aí a gente só esquenta Aí o feijão já tá cozido Olha como ficou bonito, gente Eu gosto quando o feijão fica assim, ó Bem cremoso, bem vermelhinho Aí já vou dar início no almoço Agora são 10 e pouco, mas aí como eu quero sair Aí vou fazer o almoço agora mais cedo Almoço aqui pronto no capricho, pessoal Aqui tá o arroz As almôndegas aqui bem fritinhas Do jeito que eu gosto Milhinho refogado Aqui tá o feijão E aqui é uma abóbora de ontem que sobrou A gente tava na geladeira Aí eu tô esquentando ela E é isso Bora almoçar Pessoal, vim aqui no VaptVult do Anashop Pra resolver uma questão pessoal aqui Mas não consegui, gente Então eu vou ali tomar um sorvete Porque tá muito calor aqui hoje Muito quente mesmo Já tô aqui na loja, pessoal Olhando as calças pra mim Mas eu não tô gostando muito dos modelos Das calças que tá aqui hoje Tem bastante preta Eu não gosto de preta O jeans também não tá muito bonito Pelo menos eu não gostei muito, gente E tá bem caro Essa aqui tá R$150 Não tá muito bonito não Vou tirar aqui pra vocês verem Bem simples R$150 Peguei dois shortinhos desse aqui Desse modelo aqui Peguei um M e um G Aí eu vou provar Achei bem bonitinho E bem fresquinho Pra usar nesses dias quentes Essa é ela da loja de roupas Já vim aqui na loja de utilidades Eu tô precisando de uns potinhos de plástico Eu tô vendo esses aqui São bem bonitos Bem reforçados Aí eles tem trava Eu acho que eu vou levar umas duas dessa aqui Pra colocar carne no congelador De R$9,99 De um litro e R$400 Aí tem menorzinha também De R$5,99 Esse aqui é de R$400 Esse aqui é de R$400 Mas não compensa levar essa, gente Pelo preço Essa tá R$5,99 De R$400 E a de um litro e R$400 Tá R$9,99 Tem essa outra aqui De R$800,00 De R$800,00 De R$7,99 Olha essas que bonitinhas Redondinhas De R$2,99 Mas eu tô saindo um pouco do colorido Gente, eu tô saindo um pouco do rosa Agora eu tô querendo cores mais neutras Ah, então eu vou levar Essas transparentes Eu separei aqui essas duas Eu tô na dúvida se eu levo mais essas aqui Aqui é três potinhos por R$6,99 Tem esse menorzinho aqui também Que tá Ou melhor, gente Esse aqui é R$6,99 Esse aqui eu acho que tá R$9,99 Os três É isso mesmo, gente Esse maiorzinho aqui Tá R$9,99 Com três Ele é 750ml E esse redondinho tá R$6,99 Com três também Eu acho que eu vou levar três Porque ele é bom pra colocar Feijão no congelador, né Gente, acabei de chegar lá do centro Aí eu vou tá compartilhando Minhas compinhas com vocês agora Vou tá gravando aqui no jardim mesmo Gente, tá mais fresquinho E a iluminação que também é melhor Aí, gente Aqui pra casa eu comprei Essa vassourinha aqui, ó De lavar o vaso, né Essa escova Tava num preço bom, gente De R$11,99 A minha quebrou o cabo Eu tava precisando já de comprar outra Aí essa é boa Que já veio com suporte Na cor branca Aí comprei Dois potinhos Desse aqui E a gente tem esse plástico Que é maravilhoso Da marca Richiotto Muito bom mesmo Eu queria ter comprado mais Só porque O limite do cartão é pouco, né Aí eu comprei só duas Por enquanto Mas depois eu quero tá comprando mais Aí é bom todo mês Comprar, né Um pouquinho Aí mês que vem eu compro mais duas Depois eu compro mais duas Porque elas são bem baratinhas, né São R$10,00 cada Mas é um plástico maravilhoso, gente De trava Olha Tem quatro travas Aí essa aqui eu comprei Pra poder guardar carne No congelador Acho que essa aqui Pode levar no forno também Pode sim, gente No freezer Forno Freezer Micro-ondas E lava-louças Plástico muito bom, gente Muito resistente Aí eu peguei mais Esses três potinhos aqui Que é pra guardar Coisas em menores quantidades No congelador Esse aqui é o plástico Jaguar Esse plástico também não é ruim, gente Já conheço ele Aí eu peguei na cor transparente também E aqui vem Três potinhos Olha, gente Redondo Três Aí pra casa hoje Foi só isso mesmo Aí eu comprei Pro meu uso pessoal Eu comprei Um protetor Esse protetor aqui da Avon Ele é maravilhoso, gente Fator 50 E ele é um protetor Com base Ele é com cor, né Na verdade Ele é muito bom, gente Já tem bastante tempo Que usa esse protetor Ele é maravilhoso Aí eu comprei ele E ganhei também Uma amostrinha Desse perfume aqui Do Boticário Bem cheirosinho Comprei esse refil Aqui da Natura É um creme pro corpo Ele é ameixa E flor de baunilha É um cheiro maravilhoso Já tava usando dele Esses dias pra trás O meu acabou Aí eu comprei só o refil, gente Porque já tem um vidro aqui Aí é bom Guardar o vidro, né Que a gente pode estar Comprando o refil Comprei também Esse sabonete aqui Pra tá lavando o rosto Na verdade Não é sabonete Gente, é shampoo Eu gosto de usar Shampoo Pra poder lavar o rosto Esse aqui é de 200ml Aí eu comprei Com certeza Com certeza Porque ela tem bastante opção As calças lá São bem bonitas E aí a roupa do marido Eu olhei mais ou menos Lá por cima Porque não teve como Ele na loja também olhar Experimentar Aí vai ficar pra um outro dia Tá? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais esse videozinho Por aqui, tá bom? Tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau